Tô começando mais um vídeo aqui no canal do Pia Sadarava E hoje ainda vai dar um rolê Não sei como que eu vou filmar, mas... Bora dar um rolê Vou mostrar a bike aqui pra vocês Se dá Calma aí Coisa de ideia Só que eu sabia, mano, como que eu vou andar A câmera na mão Já sei, também Por aqui Na casa tem uma fita Não sei onde que tá Assim Não, não é nunca Não, não é E agora lascou Porque eu vi que minha recomendação Eu sei empinar Então, também Aqui tem um negócio mais Não, não é Não, não é Deixa eu ver se... Não, não é Não, não é É punha arraba, bebeu, bebeu Tá lá Achei 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 Achei, moleque Tô com medo no salão e eu caí no chão Que coisa eu mandou Manda o muro Grava É só daqui Aqui Tô com medo Daí como eu caí Ok, tô na salão Vai dar medo Vai dar medo Vai dar medo Achei Eu digo Que coisa, forte Cô Tô Dep 노래 Tipo 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 Eu vou fechar a porta, tá? Eu vou fechar a porta. Eu vou fechar a porta, tá? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.